Cara, como esse vídeo é super especial, eu tô achando que eu vou usar essa máscara aqui super assustadora. É, ficou até legal, mas eu tô achando que eu vou gravar sem ela, porque assim eu assusto muito mais. Fala, galera, aqui eu sou o Oliveira e sim, cara! É, meu, antes que vocês perguntem, não, véi, não tô meio a porrada na cara, não. A hora pra outra, meu olho apareceu assim, inchado, não sei, véi, dessa é tristeza, porque você não tá deixando o like no começo do vídeo. Então, se você quer me ver feliz, véi, já dê seu like no começo do vídeo aí, que eu sei que vai chegar no final, você vai se esquecer. Mas então, agora falando sério, no vídeo de hoje, a gente vai falar dos melhores jogos de terror de 2020 para o Android. Sim, cara, está chegando o Halloween, se você é um cara sem cultura e não sabe, no dia 31 de outubro é o dia do Halloween, mais conhecido como o dia do Harry Potter e das Harry Potter. Já na tradição, eu trazer todos os anos esse vídeo pra vocês, e dessa vez eu vou trazer pra vocês 6 jogos, e vai ter um também, cara, com menção honrosa. Então, como esse vídeo dá trabalho, porque eu tenho que juntar o ano inteiro, já dê seu like, se inscreve no canal, não parar de oração e vamos conhecer esses games. Vamos lá! Vamos lá, galera! Vamos começar nosso vídeo de maneira top, como sempre, e esse vídeo vai ser em uma ordem cronológica, vai ser do pior para o melhor, mas na minha opinião. Se você achar que é melhor, cara, isso aí já é com você, beleza? É, galera, não é a primeira vez que eu falo desse jogo pra vocês aqui no canal, se você já é um inscrito mito, com certeza você já ouviu falar, mas esse é um jogo do Siren Head que a gente tem para o Android que saiu em 2020. Se você não conhece o Siren Head, mais conhecido como Cabeça de Sirene, é um monstro, cara, que tem como se fosse uma sirene na cabeça e que mata os seus inimigos aí usando essa sirene. Sim, você tem que ficar muito esperto, porque se você encontrar o Siren Head, cara, pode correr, porque se ele te ouvir, velho, você vai ouvir aquela sirene e já era. Mas falando um pouquinho sobre o jogo, esse é um jogo bem interessante que chegou para o Android de forma gratuita e é bem levinho, onde você está em uma casa aí, como se fosse uma casa abandonada, perto de um milharal e vai aparecer pra vocês aí o Siren Head, cara. E o jogo é muito interessante, você tem que ir pegando várias folhas aí enquanto você tenta fugir desse monstro, mas se você entrar no milharal, cara, você pode ter certeza que vai ter que correr demais, porque o bicho é foda. Então esse é o jogo que ficou na nossa sexta posição, se vocês quiserem baixar, eu vou deixar todos pra vocês na descrição. Quando a gente fala daquela empresa que se chama A Game, cara, com certeza vocês que são mais ligados em jogos de terror sabem que é uma empresa que fez aí o Mental Hospital, o Repórter e vários outros jogos interessantes. E o jogo ficou na nossa quinta posição, é um jogo também que foi feito por essa empresa e também é bem interessante. É, galera, a empresa A Game acabou de lançar um jogo que é praticamente um lançamento que eu não cheguei a apresentar pra vocês, se chama Dark Forest. E sim, esse é mais um jogo incrível dessa empresa, com qualidade de jogos praticamente de consoles com jogabilidade muito boa. E o interessante desse jogo, que diferente dos anteriores, é um jogo onde você vai estar em um local abandonado aí e tem como vocês escolherem várias histórias para você poder jogar. O desenvolvedor disse que quanto mais você vai jogando, você vai conseguindo liberar várias outras histórias para você poder jogar. E o jogo te dá uma adrenalina muito grande. A boa notícia sobre esse jogo é que ele também é levinho e ele também é gratuito e vocês podem baixar que talvez você goste. Se você achou que nessa lista não teria um jogo onde você tem que fugir de um psicopata, cara, e tem que fazer várias coisas enquanto você faz isso, você está muito enganado. Porque tem também. É, galera, The Longest Night é um jogo que tem duas versões, tem uma versão paga e também tem uma versão gratuita, que chegou para o Android também em 2020. E como eu falei com vocês, esse é um jogo, cara, bem diferenciado, onde você tem um cara atrás de você. Calma, não vai levar maldade não, é pior do que isso. É um psicopata. Sim, você acorda aí em uma mansão, cara, preso e tem que fugir de um psicopata. O interessante desse jogo que faz ele diferente dos outros que eu já falei, é que nele tem como vocês pegarem machados, armas e várias outras coisas. Pegar chaves também para você abrir cofres e várias outras portas. Se você gosta de jogos nesse estilo aí de survival, cara, esse também é muito bom. E você pode baixar tanto a versão paga ou a versão gratuita, que com certeza você irá se divertir. Agora, se você é um cara que gosta de jogo, que é mais focado em história, que tem uma história interessante com um segredo para você desvendar, com certeza vocês vão gostar desse jogo que ficou na nossa terceira posição. É, galera, o jogo que ficou na nossa terceira posição se chama Andrews Knight Morrow. E é, cara, esse jogo que ficou na nossa terceira posição não foi à toa. Ele é bem interessante e diferente dos outros que eu também falei para vocês nessa lista, a sua pegada é totalmente diferente. Nesse jogo, ele tem uma história muito boa e você terá que desvendar um segredo que tem por de trás. Você é praticamente um policial que tem que desvendar uma coisa que aconteceu com a sua família, cara. Aparentemente, a sua esposa e filhos foram mortos e você tem que descobrir o que aconteceu. Nesse jogo, o seu nome é James. Você terá que explorar cada área, manter os olhos abertos e procurar as pistas. E uma coisa bem interessante desse jogo é que você não pode confiar apenas nos seus olhos, cara. Você terá que ouvir ao seu redor. É bom você jogar com fone de ouvido porque tem muita coisa misteriosa que você irá descobrir apenas ouvindo. Esse jogo é muito bom e ele também é gratuito e vou deixar para vocês baixarem. E esse é famoso, cara. Tem muitos downloads. O jogo ficou na nossa segunda posição, cara. Para mim, é até um dos melhores da lista porque eu, sinceramente, gosto de jogo que tem história e jogabilidade boa. E esse é a união dos dois, cara. É, se você é um inscrito mito aqui do canal, com certeza vocês viram uma gameplay de um jogo que eu trouxe para vocês que se chama Antártica 88. E sim, cara. Esse é um incrível jogo de terror que eu trouxe gameplay para vocês porque eu gostei principalmente da sua história. Esse é um jogo onde você está com um personagem onde o seu pai sumiu, cara. E você tem que ir atrás dele para tentar salvá-lo e também os amigos deles. Só que como eu falei com vocês, esse jogo não fica apenas em história, cara. A sua gameplay é muito boa. Tem como vocês pegarem várias armas diferenciadas e em vários mapas diferentes. E também pegar até veículos, cara. Tem como vocês pegarem jet ski, eu não sei o nome, cara. Snowboard, alguma coisa assim. Aquela moto que anda no gelo que é muito interessante. Esse jogo é muito bom. É também gratuito. E esse também, cara, com certeza é um dos melhores da nossa lista. E agora, cara. Será que você sabe qual jogo ficou na nossa primeira colocação? Com certeza não poderia ser outro. É um jogo de console que chegou para celular gratuito. E, cara, é o melhor da lista e é muito incrível. É, galera. Com certeza você já sabia que o melhor jogo de terror que a gente recebeu em 2020 para Android e também para o iOS, cara, é o Dead by Daylight Mobile. Esse é um jogo que já tinha para consoles. Era muito famoso. Tinha vários streamers que faziam gameplays desse jogo. Eu ficava só babando. E ele finalmente recebeu uma versão mobile, cara. O jogo é praticamente a mesma versão dos consoles. Tem os mesmos mapas e personagens para você poder colecionar. E é muito incrível. É um jogo onde você entra online e ir contra outras pessoas. Você pode ser um assassino ou você pode ser uma vítima, cara. Se você é um assassino, você tem que matar todos. E se você é vítima, você tem que tentar fugir. Esse, com certeza, é o melhor jogo da nossa lista e o melhor de tudo, cara. Em breve, ele vai receber aí uma atualização com o tema do Silent Hill. E, galera, vai ter o Cabeça de Pirâmide nesse jogo. Cara, o jogo já é muito assustador. O Cabeça de Pirâmide do Silent Hill é muito medonho e vai ter nesse jogo também. Esse, com certeza, não poderia ser outro jogo a não ser o primeiro da nossa lista. Mas então, cara, ainda não sai do vídeo porque a gente tem a nossa menção honrosa ainda. É um jogo que ainda não chegou, mas dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, ele já tenha sido lançado e o jogo parece que terá uma pegada bem interessante. É, galera, um jogo que eu já apresentei pra vocês aqui há muito tempo, só que, infelizmente, não foi lançado e ficou com menção honrosa aqui no nosso vídeo. É o MISGDAD, Nav Back Home. E sim, esse é um jogo que está sendo feito aí por um cara só que tá ficando muito interessante. Eu não sei se vocês lembram de um jogo que se chamava Fatal Frame, cara. Tinha para o Nintendo Wii e também para a PC, que era muito interessante. E, pelo que me parece, esse jogo desse cara vai ficar muito parecido com essa pegada. Você está aí em uma casa com uma adolescente e tem que andar com uma lanterna, cara. E tem muita coisa assustadora para aparecer no jogo. Eu, com certeza, gostei demais do trailer. Eu não vejo a hora de ser lançado. E, talvez, quando você esteja vendo esse vídeo, já tenha sido lançado aí. Vou deixar o link pra você aí na descrição pra vocês se inscreverem ou baixarem, beleza? Mas, então, galera, e aí, cara, vocês gostaram do nosso vídeo hoje dos melhores jogos de terror? Tinha muito jogo top, né, cara? Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like maroto pra apoiar. E comente aí também pedindo porque eu trago mais vídeos pra vocês todos os anos, beleza? Então, é isso aí, cara. Ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho